Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um Provador Renaissance iniciando com looks bem despojados, casuais, dia a dia. O primeiro são três peças, colete com blusinha e shortinho. Gente, lindo esse colete, ele tá em viscolhinho, tá num tom de cru, aquele beijezinho, areia, combina com tudo e é bem a cara do verão. Gostei muito da qualidade dessa peça, é até pesadinho, sabe? Estou usando tamanho PP, tá custando R$239,90, coloquei ele fechadinho, ele tem esse detalhe de quatro botõezinhos, bolsinhos utilitários e tá num max colete, né? Ele é bem comprido. Meninas, as minhas medidas com o link de cada peça no site e com cupom de desconto estão na descrição do vídeo. Vou deixar também fixado nos comentários. E, gente, esse look é bem meu estilo, sabe? Eu amo, eu tenho um colete, inclusive, que é bem parecido com o tom desse, só que ele é em outro tecido. E eu uso muito esse colete, porque ele fica bem despojado, né? Ele fica estiloso em cima de qualquer outra peça. Olha como ficou incrível esse look, uma papete, uma rasteirinha em tons metalizados, vai ficar bacana. Ou até mesmo com saltinho amadeirado, né? Com toque mais rústico, vai ficar super legal. Por baixo, coloquei uma regatinha em tricô, super gostosinha, gente. Ela é bem coladinha, então ela marca. Eu tô sem sutiã, mas dá super pra usar com sutiã, estica bastante, tem a textura em canelado vertical. Tinha também na cor preta, estou usando tamanho PP, tá custando R$99,90. As três peças são da Marfino. Short, cintura super alta, tá em viscolhinho, só que é bem fininho esse viscolhinho, então ele tá bem transparente. Tem esse detalhe do cos com preguinhas, super fofo, acompanha o cinto em corda com aviamento na ponta, bolsinho faca, tem elástico na cintura, nas costas. Gostei do comprimento, é bem levinho, fresquinho, confortável. Estou usando tamanho P, tá custando R$119,90. Tinha também na cor verde e preta. E pras meninas que gostam de uma blusinha mais fechada, de manguinha, não gostam de regata, peguei essa opção de blusinha também. Amei, peguei na mesma cor, no mesmo tom do short. Usaria super com tenizinho branco, acho que vai ficar incrível também. Gente, olha o quanto esse short é transparente. Dá pra ver a blusa, a calcinha, tem que usar com uma lingerie ou um shortinho, um tom da pele, por baixo. Blusinha Gola V, tem esses detalhes embordado em joaninha. Estampa listrada, ela é transparente, tá no tecido de viscose. Tem elasticidade, ela estica um pouquinho. Essas listras é brilhosinha, sabe? Em dourada, achei super fofa. Estou usando tamanho PP, tá custando R$79,90. Também é da Marfino. Blusinha que vai combinar com short jeans, calça, saia. Meninas, deixem o like, comentem dizendo o que vocês acharam, qual foi a peça que mais gostou, a opinião de vocês. Ajuda muito na hora de escolher as peças. Uma proposta mais romântica, fofinha, que ficará bacana do tênis ao salto. Propje em lese, decote V, forro no busto. Tem um botõezinho todo trabalhado, ela tá super fofa, meiga, achei linda. Tem esse detalhe no ombro, embabado. Manguinhas levemente bufantes, com elástico no ponho. Estou usando tamanho PP, tá custando R$199,90. As duas peças são da A Collection. Gostei que ela ficou mais soltinha e eu super usaria com uma calça wide leg jeans, cintura super alta. Acho que vai ficar linda, com saltinho. Ou então, colocaria ela com uma sainha jeans mais curta ou midi e um tênis, uma papete. Nas costas, na barra, ela tem um elástico. Já a calça, meninas, eu achei ela bonita, mas não gostei mais dela pelo fato de ter ficado curta. Ela é uma cintura super alta, também é extremamente transparente. Achei que ela ficou um pouquinho grande na cintura. É um tamanho 36, tá custando R$219,90. Tá em viscose, tem um caimento mais reto, mais solta. Eu gosto de calça que ela fica ali barrando o chão, sabe? E assim como ela tá, eu fico com a sensação de calça curta, aquelas pulabrejos, sabe? Porque se ela fosse um pouquinho mais curta, ela seria uma calça mais cropped, uma pantacour. Aí sim, mas como ela ficou bem ali perto ali do tornozelo, acho que fica meio estranho, não sei. E eu tenho 1,63m, meninas. Então, pra quem é mais alta, com certeza ela vai ficar mais curta. Tem um fechamento de zíper atrás, no bumbum. Continuei com a calça, agora numa proposta ainda mais dia a dia, que é com a blusinha de algodão e uma jaquetinha. A jaqueta eu achei ela linda, ela tá num tom de off, tem esses botões dourados, tem uns perspontos, costuras bem diferentes. A manguinha é bufante, bem princesa, né? Toda franzidinha no ombro. Agora, eu achei que ela ficou pequena. É um tamanho PP, não conseguia subir muito os braços. Achei ela fofa, é um modelinho cropped, né? Que é curtinha. Tá custando R$239,90, tá em sarja. A blusinha, gente, é bem estilo t-shirt. Ela tá num tecido de algodão tão gostosa. Achei ela muito linda, com esse detalhe do coração também. Golinha redonda. O coração, ele é como se fosse um bordado, sabe? Bem bonito, parece até um trabalho à mão. Tá em malha, tinha também na cor branca. Estou usando também o PP, tá custando R$89,90. Tanto a blusa como a jaqueta são da A Collection. É uma blusinha que eu super usaria com jeans. Última proposta, vestidinho curto, de alcinha. Tem um caimento mais evazê, super fresquinho, gostoso pro verão. Achei ele fofinho, tá numa estampa de coraçãozinho. Alcinhas com regulagens. No decote tem um lacinho do próprio tecido, que você dá uma amarraçãozinha. Não achei transparente. É um tipo de viscose. É da A Collection também. Estou usando também o PP. Tá custando R$179,90. Eu achei muito fresquinho. Vai ficar lindo com rasteirinha, com papete, com saltinho. Com tênis e uma jaqueta jeans. Dá pra usar num almoço, num cinema. Nos dias mais quentes, porque ele é bem fresquinho mesmo, bem levinho. Tem zíper na lateral, bem discreto. E tem lástex nas costas. E por aqui encerro mais um provador reino. Espero que tenha gostado. Deixe o like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.